A cantora nascida em Barcelona, Rosalia, parecia progredir à frente de seus próprios álbuns. Enquanto sua estreia foi essencialmente o flamenco tradicional direto que ela passou anos aprendendo, e o segundo a viu fundindo esse estilo com sons mais contemporâneos. Suas aparições, com artistas que vão de J Balvin, Ozuna e Bad Bunny, Todevek, Billie Liz e Travis Scott, e seus singles recentes a viram abraçar totalmente sons inovadores e envolventes, que vão do rigatom ao hip-hop e ao pop. Foi tudo um prelúdio para a diversa motomami, que atrás rugindo agora, é um álbum musicalmente inovador como ouvimos no ano passado. Ele a encontra cumprindo toda a promessa e inovação que esses lançamentos sugeriram e muito mais, mantendo o som enraizado em sua voz deslumbrante, e cantando inteiramente em espanhol. Houve muitas músicas e álbuns que geralmente estão nessa faixa inovadora de pop e hip-hop, mas é difícil pensar em algum baseado em um cantor tão talentoso de cair o queixo. O álbum é em grande parte uma mistura de banjeros e baladas, com vários outros estilos intercalados. Há batidas fortes, efeitos selvagens de baixo latejante, melodias crescentes, orquestras distantes e cantos de partir o coração, às vezes tudo na mesma música. Nunca fica em um lugar por muito tempo. Não faltam colaboradores de primeira linha. The Vick, cantando em espanhol, James Blake e Ketip fazem participações especiais. E há uma fila de coprodutores e co-roteiristas de assassinos. Colaborador de longa data é o Guincho, Farrell Williams, Taney, J Balvin, Bad Bunny, Cardi B, Frank Dukes, Drake, Poch Malone, Camila Cabelo, Michael Zovuru, Beyoncé, Frank Ocean, Donald Glover, e Dylan Patrice, Solange, SZA, Don Toliver, fazem várias aparições, e Mike Dean recebe um grito lírico. Mesmo não sendo creditado no álbum, mas Noah Goldstein, Kanye West, Frank Ocean, Travis Scott, é quem parece ter reunido esse notável trabalho de sequenciamento e fluxo. E que fluxo é balançando de banjês como Chicken Teriyak e Biscochito, que é um hino de líder de torcida um pouco reminiscente de Olá Bakguel de Genven e Stefani, para baladas como Geniz, que não temos certeza se é sobre o que achamos que é, e a sex positiva, hentai. E também há músicas que combinam as duas, como Candy e La Fama, com participação de Vec, que ela mesma arrasou no Saturday Night Live, fim de semana passado. Mas há também as Bulerias, com inflexão de flamenco, percussão e vocais, onde ela coloca um pouco de autotune em seus vocais. E até algumas músicas que soam em pontos, como se fossem da década de 1940, uma das quais, Delírio de Grandeza, pode lembrar alguns ouvintes do Buena Vista Social Club, até que um rap distante aos poucos entra em foco no final. Na verdade, nenhuma música aqui é inteiramente uma coisa. Ela termina com a impressionante Sakura aparentemente gravada ao vivo, um tour de force vocal mais poderoso que ela já gravou, onde ela mostra seu alcance deslumbrante, passando de um cinturão completo para um quase sussurro. É um fechamento perfeito para um álbum que não apenas marca a verdadeira chegada de Rosalia, mas a move para a linha de frente dos inovadores musicais de hoje.